Obrigado, Sra. Presidente. Se dúvidas existissem sobre a importância e a relevância que a direita dá ao Hospital Central do Alentejo, ficámos clarecidos. Portanto, preferiram a resolução de um problema de fundo, preferiram o caso mais mediático e preferiram os objetivos político-partidários que podem tentar tirar da situação do lar de reguengos de Monserrat. Quanto à importância, portanto, de uma solução e de resolver a situação dos utentes e das populações, eu gostava também ainda de colocar ao Sr. Presidente da RS aqui mais uma ou duas questões e que me deixaram, portanto, apreensivo quando refere que do relatório, refere isto na pronúncia, na pronúncia que faz a RS faz, quando refere que a RS em nenhum momento foi convidada ou teve a oportunidade de se poder pronunciar sobre os e qualquer dos alegados, factos e situações relatados no documento. É, na verdade, surpreendente que se acuse, se diga que a RS é responsável e não se ouça, portanto, esta entidade em momento nenhum. Também fiquei alerta com a situação da incompatibilidade referida pela RS relativamente à relatora ou inquiridora por ter ela próprio interesse direto no resultado do relatório inquérito, violando o princípio da imparcialidade e da isenção. Sr. Presidente, eu sei que não é bem da sua área de saúde e poderá-me dizer que isto é do social, mas não compreendo a situação referida sobre a situação caótica do lar, quando, portanto, que estava no lar, que não tinha condições, quando no dia 10 de março ele foi ao de uma visita do Instituto de Segurança Social que validou as condições da ERP. Assim como não compreendo, portanto, a não existência de um plano de contingência que é referida e que deu aso a muitas notícias e primeiras entradas nos telejornais, quando esse plano de contingência foi aprovado em abril pela Segurança Social que o considerou completo e adequado. Também a Comissão Distrital de Proteção Civil aprovou o plano de evacuação no dia 9 de abril de 2020. Há aqui uma série de questões que me deixam, ainda também a mim, algumas dúvidas. Quem autorizou a transferência dos doentes da estrutura LAR para a estrutura municipal adaptada para o efeito? Se todos os doentes com critérios de referenciação para internamento hospitalar foram transferidos em tempo útil para o Hospital Espírito Santo. Se os três óbitos, os três doentes que vieram a falecer no LAR foram, e parece-me que o Sr. Presidente já respondeu bem a esta situação, acompanhados e tiveram acompanhamento médico de enfermagem. Obrigada, Sr. Presidente. Só uma última, Sr. Presidente, peço-lhe só um pouco de tolerância. Mantém-se em aplicação aquela medida de seguimento clínico dos doentes COVID-19, porque os LAR não são obrigados a ter médico, outra informação incorreta, que habitem estabelecimentos residenciais das pessoas idosas e cuja situação clínica não exige internamento hospitalar, se vão continuar a ser acompanhados pelos profissionais de saúde do acesso da respectiva área de intervenção. E se nós não lentejo, Sr. Presidente, podemos ter essa garantia e essa segurança para os nossos utentes dos LAR.